RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos resolver um problema sobre taxa de variação. Este problema diz o seguinte, a base de t de um triângulo está diminuindo a uma taxa de 13 metros por hora, e a altura h do triângulo está aumentando a uma taxa de 6 metros por hora. Em um certo instante t₀, a base tem 5 metros e a altura tem 1 metro. Qual é a taxa de variação da área A ? Bem, como a gente pode perceber aqui, a área é uma função de t. Então, qual é essa taxa de variação da área do triângulo neste instante? O que vamos fazer aqui neste exercício, em vez de ir direto e tentar resolver isso, nós vamos tentar aqui identificar cada uma das unidades de medida para essas expressões aqui, e também tentar pensar sobre quais as informações que são fornecidas e quais não são. Isso vai realmente nos dar ferramentas para resolver esse problema de taxa de variação. Então, vamos fazer a primeira parte. Vamos combinar cada expressão com suas unidades. Como sempre, pause o vídeo e veja se você consegue fazer isso sozinho ou sozinha. Ok, vamos lá. Então, primeiro, o que a gente tem aqui é b' . Bem, essa é a taxa de variação da base em relação ao tempo. Se a gente pensar sobre isso, b é a base. Então, isso aqui vai ser em metros. Sendo assim, b' vai ser assim. Nossa base está mudando em relação ao tempo. Isso aqui vai ser em metros por. Bem, a questão dá isso. Foi falado que está diminuindo a uma taxa de 13 metros por hora. Então, a unidade aqui é metros por hora. B' vai estar em metros por hora. Agora, a em um tempo t₀. Lembre-se, a é a área do nosso triângulo. E estamos medindo tudo isso em metros. Você pode dizer a partir das informações que a questão forneceu. Então, a área está em unidades quadradas. E, nesse caso, será metros quadrados. Agora, a altura no tempo t₀. Bem, tanto a base quanto a altura são comprimentos que estão sendo medidos em metros. Então, nossa altura em t₀ está em metro. Agora, aqui, a gente tem a taxa de variação da área em relação ao tempo. Bem, já sabemos que a nossa área está em metros quadrados, mas queremos saber isso aqui, que é a taxa de variação da nossa área em relação ao tempo. Então, vai ser uma quantidade de área por unidade de tempo. E o tempo aqui estamos usando em horas, como você pode ver a partir de algumas informações que a questão forneceu. Então, isso aqui vai ser a área por unidade de tempo, ou metros quadrados por hora. Então, vai ser isso bem aqui. Isso é a área por unidade de tempo. Afinal, o comprimento estamos medindo em metros e o tempo em horas, ok? Agora, a questão pede para combinar cada expressão com o seu valor fornecido. Vamos começar por aqui. Qual é a base do triângulo no tempo t₀? A questão fornece isso? Bem, vamos ver. A questão fala isso. Em um determinado momento, em um certo instante t₀, a base... Bem, eu vou sublinhar isso aqui com uma cor diferente. A base, em um certo instante t₀, tem 5 metros. Como sabemos, a base é uma função do tempo. Mas a questão falou que, em um instante de tempo t₀, a base é igual a 5 metros. Portanto, são 5 metros bem aqui. Agora, qual o valor da taxa de variação em relação ao tempo? Foi falado isso aqui? Bem, olhe bem aqui. Essa é realmente a primeira peça de informação que a questão forneceu. A base b do triângulo está diminuindo a uma taxa de 13 metros por hora. Então, a taxa de mudança da base, que é b' , que também é igual a db dt, está diminuindo a uma taxa de 13 metros por hora. Então, isso seria 13 metros por hora negativo. Sendo assim, a taxa de variação da base em relação ao tempo é 13 negativo. Agora, a linha de t, que é a taxa da variação da área no tempo t₀, foi dado isso? Bem, na verdade, a questão perguntou isso. Qual é a taxa de variação da área a do triângulo nesse instante? Então, é isso que realmente precisamos descobrir, já que a questão não forneceu essa informação. Caso contrário, não teríamos problemas para encontrar a resposta. Portanto, isso aqui não é fornecido, não é dado. Na verdade, é isso que estamos tentando encontrar. Por último, temos a primeira derivada da altura em relação ao tempo. Sendo assim, você pode ver isso como dh dt. O que vai ser isso? Isso foi fornecido? Bem, olha aqui. Foi dito que a altura do triângulo está aumentando a uma taxa de 6 metros por hora. Então, se a questão está dizendo que h está aumentando, está sendo dito a taxa de variação de h em relação ao tempo. Além disso, a questão também fala que h' é igual a 6 metros por hora positivo. A questão realmente forneceu isso. Agora, por que tudo isso é um exercício útil para se fazer? Bem, agora estamos realmente prontos para resolver a questão. Porque, em geral, se estamos falando sobre qualquer triângulo, nós sabemos que a área é igual à metade da base vezes a altura. Agora, nessa situação, a área de nossa base e a nossa altura são funções de t. Então, podemos escrever a sendo igual a ½ vezes b vezes h . E, se a gente quiser encontrar a taxa de variação da nossa área em algum instante, e o instante em que a questão está falando é no tempo t₀, então, o que devemos fazer é derivar aqui de ambos os lados em relação ao t. A derivada aqui do lado esquerdo é a linha de t, e a derivada do lado direito é ½ vezes... Olha, aqui precisamos usar a regra do produto. Então, vamos ter aqui a derivada da primeira função em relação ao tempo, que, nesse caso, é b' vezes a segunda função, mais a primeira função, que é b vezes a derivada da segunda função em relação ao tempo. E precisamos descobrir não apenas a expressão geral, porque o problema pediu para determinar a taxa de variação da área no instante de tempo t₀. Sendo assim, temos que a linha de t₀, que é o que queremos descobrir, é igual a ½ vezes b' vezes h mais b vezes h . Agora, isso pode parecer assustador, porém, a questão deu muitas informações. O que é b' ? Bem, é a taxa de variação de b em relação ao tempo. E isso é menos 13 metros por hora. Bem, isso aqui foi fornecido. H. Qual é a altura no tempo t₀? Bem, isso foi fornecido também. Em um certo instante t₀, a base tem 5 metros e a altura tem 1 metro. Então, a questão informou b e h em t₀. Isso foi fornecido e isso foi fornecido. E qual é a taxa de variação da altura no tempo t₀? Bem, isso aqui também foi fornecido. A altura do triângulo está aumentando a uma taxa de 6 metros por hora. Então, isso foi fornecido também. Tudo isso é dado. E aí, basta substituir esses valores aqui para você descobrir a taxa de variação da área no instante de tempo t₀. Bem, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo isso aqui que conversamos. e mais uma vez eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!